A nova indústria trouxe uma revolução tecnológica, que está transformando profundamente a maneira como as empresas operam e produzem. Nesse contexto, a manutenção industrial, que sempre desempenhou um papel crucial, também está evoluindo para acompanhar essa nova era. Conhecida como manutenção industrial 4.0, este novo conceito combina a experiência dos profissionais com tecnologias avançadas. Como monitoramento em tempo real, a inteligência artificial e a análise de dados. Otimizando os processos de manutenção e impulsionando a produtividade das operações industriais. Também conhecida como gestão inteligente de ativos. A manutenção industrial 4.0 é o caminho a seguir para organizações que desejam se manterem lucrativas em um mercado cada vez mais concorrido. Portanto, se o seu objetivo é tornar sua indústria mais competitiva, você precisa dominar essa inovação tecnológica. A manutenção industrial tradicional é baseada em abordagens reativas, como a manutenção corretiva, que ocorre após um equipamento quebrar. Essa abordagem resulta em tempo de inatividade não planejado, gerando perdas de produção e altos custos de reparo. Para superar esses desafios, a manutenção preventiva foi introduzida, envolvendo inspeções e reparos regulares com base em um cronograma pré-definido. Mas embora a manutenção preventiva tenha melhorado a confiabilidade dos equipamentos, ela ainda está sujeita a falhas e não considera as condições reais de operação. Com a chegada da indústria 4.0, a manutenção industrial deu um salto significativo em direção à abordagem preditiva. Agora é possível coletar uma quantidade enorme de dados em tempo real por meio de sensores inteligentes instalados nos equipamentos. Isso permite o monitoramento contínuo de informações vitais, como temperatura, vibração, pressão e consumo de energia de cada equipamento. Esses dados são processados e analisados por algoritmos de inteligência artificial, capazes de identificar padrões, anomalias e prever falhas antes que elas aconteçam. A adoção da manutenção industrial 4.0 traz uma série de benefícios para as empresas, como aumento da segurança no ambiente de trabalho, aumento da vida útil e da disponibilidade dos equipamentos, redução de custos e melhoria na tomada de decisão. Ao detectar falhas antes que elas aconteçam, a manutenção preditiva permite que as empresas programem intervenções de manutenção no momento mais adequado, evitando paradas não planejadas e minimizando os custos de reparo. As empresas podem realizar manutenções em momentos estratégicos, como períodos de baixa produção, reduzindo o impacto nas operações principais e garantindo a disponibilidade dos equipamentos quando forem mais necessários. Além disso, a análise de dados em tempo real permite a otimização dos processos, identificando gargalos, realizando ajustes e otimizando o desempenho dos equipamentos, resultando em maior eficiência e produtividade. Mas apesar da enorme quantidade de benefícios da manutenção industrial 4.0, também existem algumas desvantagens e desafios que precisam ser superados para implementá-la com sucesso. Entre eles, temos o custo de investimento inicial, e também a necessidade de capacitação dos profissionais envolvidos e a integração dos sistemas já existentes nas empresas. Para cada um desses problemas, a solução mais rápida e eficiente é contar com a ajuda de consultores especializados na implementação da gestão inteligente de ativos. Como os consultores da Max Matters, que tem mais de 25 anos de experiência na área. E já participaram de projetos em grandes empresas como Petrobras, Mercedes-Benz, Iveco e Coamo. A Max Matters tem uma equipe multidisciplinar para implementar e dar suporte à solução IBM o IBM Máximo Application Suite, uma plataforma única capaz de monitorar, gerenciar e realizar predições de falhas baseada em múltiplos dados de sensores, automação e produção. O IBM Máximo irá aumentar o tempo de atividade da produção com alertas mais precisos e detecção de anomalias, analisando os dados com inteligência artificial para avançar da manutenção reativa para a manutenção preditiva. O sistema também irá capacitar os técnicos de campo com os dados atualizados dos equipamentos e reduzir as taxas de falhas recorrentes. E sua empresa terá liberdade para escolher entre modelos de implantação flexíveis, seja no seu data center ou na nuvem. Portanto, se é de seu interesse implementar ou estudar a viabilidade da manutenção industrial 4.0 na sua organização, acesse maxmatters.com e fale com um de nossos consultores. A gestão inteligente de ativos está redefinindo a forma como as empresas gerenciam e cuidam de seus equipamentos. Se a sua indústria quer se manter competitiva durante os próximos anos, é hora de abraçar essa revolução tecnológica, investir na inovação e colher os frutos de uma operação mais eficiente, segura e lucrativa. Você já conhecia esse avanço tecnológico ou era novidade para você? Comente abaixo para descobrirmos juntos o quanto a manutenção industrial 4.0 já está difundida no mercado. E se este vídeo te ajudou, não esqueça de curtir e compartilhar com todos que possam se beneficiar dessa novidade. Bons negócios e até o próximo vídeo!